Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar a moto que a gente vai correr final de ano com o Carlinho do Barucho. Fica ligado na motora. Rapaziada, antes de mostrar a moto, a configuração, o motor que vai ser, eu quero dar uma rápida explicada aqui. A gente ia colocar com ele a CB300, só que eu vendi a CB300, certo? Isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu vendi a CB300. Então, eu resolvi colocar outra moto, só que vocês lembram que o motor que estava na CB300 era um motor Twister, 101mm, 504 cilindrada, e o motor original da CB300 estava guardadinho. O que eu fiz? Voltei o motor original da CB300 para vender, guardei o outro motor de 504 cilindrada. O motor de 504 cilindrada está ainda aqui, ele vai ser colocado nessa moto aqui, rapaziada. O Carlinho não falou aqui para trazer as carniças, que não sei o que, que não sei o que, que é todas. Eu falou, Carlinho, aqui você não vai ter todas, você vai ter uma. Carlinho, a Funko motor de Hort está aqui também, mas eu acho que eu não vou pôr a Funko motor de Hort, né? Eu vou pôr essa moto aqui, ó. Você arrombou. Aí, e aí, o que você me fala? Você arrombou inteiro. Você acha que você arrombou inteiro? Não vai, eu arrombou. Porque a moto, eu acho que não vai ter umas 400 cilindradas, né? Pode ter mil. Pode ter mil? Não pode, né? Então, carniça por carniça, vai ter duas carniças aqui, ó. Então, rapaziada, é isso daqui mesmo. Isso daqui é uma Twister, tá? Carenada. Metade do quadro é feito em alumínio, metade do quadro aqui usa o quadro original da Twister. É, rodas aliviadas, certo? A moto é tudo em fibra, então é uma moto leve, levíssima. Se tivesse no chão aqui, eu ia falar para você pegar no colo, mas como está tudo bonitinho, deixa ela quietinha aí. Uma moto é leve, rapaziada. Então, o Cauê está querendo aqui, você está querendo tirar isso daqui, colocar um banco. Daqui para cá, eu vou desmanchar. Para colocar um banco para o Nego Bala ficar atrás da boia aqui. Agora vai desmontar ela, vai pintar a bonita, para chegar lá bonito, né? Para chegar lá no modelo. Mas você acha que tem necessidade de deitar? Você acha que o Neguinho só baixar dentro da boia aqui não dá conta, não? Ah, mas nós não sabemos, né? Um bom melãozorizado para os outros, né? Então, vai que a MT vem no modelo. Se eu usar deitar, 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 né? Vamos falar de princípio fácil. Então, rapaziada, essa daqui é a moto que vai correr no final do ano com o carlinho do barulho. Se realmente ele vir, né? Vai que ele não vem. Mas acho que ele vem, que ele vem uma vez para cá já. Não, né? Eu acho que ele vem sim. Eu acho que ele vem no par. Então, tem que estar vendo, né? Porque falar até a Maritaca fala. Mas, se caso ele não vir, a gente vai ter a moto pronta. Então, rapaziada, essa moto aqui vai ser colocada aquele motor de twist que estava na minha CB300. Vai chegar uma biela da Ferza para me colocar no motor. Vocês viram aí. Para quem acompanhou todo o projeto daquele motor de 500 e 4 cilindrada, sabe que eu estou usando uma biela de XR250 lá. Eu vou tirar aquela biela de XR250. Vou colocar uma biela Ferza no pino 22, que é o pino do pistão já. E vou eliminar aquelas buchinhas que ela está andando com buchinha. E o motor vai ser jogado aqui, rapaziada. Então, a moto já está aqui esperando o motor. Certo? Então, logo, logo a gente vai colocar o motor aqui, ó. E a gente vai desmontar aqui agora para iniciar a pintura. E aí, pinão? Está perdido aí? Você viu a nossa moto de corrida aqui que não vai correr carlinho? Você conhece o tal do carlinho aí? Ou você também por fora. Você sabe, né? Hã? Ah, mesmo, né? Só 190 ralou com ele, não ralou? Não, não ralou com ele, né? Você perdeu o breiro, pino? Perdi, perdi. Perdi, perdi. Mas agora, você acha que não é grande dele com essa moto aqui? Com o motorzão da 300 lá? A gente vê que o motor é forte. É forte. 504 cilindrada versus a moto dele. Não sei se vai vir 320. Ou se ele vai aumentar a cilindrada. Vai ser aquela moto virada. Ah, é a M103. Ah, então dá um pega-bão. Dá um pega-bão, não vai, pino? Sabia que eu vendia essa B300? Não, se eu tivesse o que eu falasse. Vendia essa B300. Só que aquele motor que tava nela, eu guardei. E mandei embora com o motor original. Vai colocar a sua moto, por favor. Vamos pro motor da CB300 na sua moto? Só pra você avançar rapidão. É, é, rapidão. Eu vou voando, mas... Então, rapaziada, o motor vai vir aqui nessa moto. O que você acha da moto, pino? Dá uma sugestão de cor pra nós pintar ela aí. O que você acha? Uma corzinha legal. Vou tirar esse laranjado aqui. Esse laranjado aqui é mais pautódromo, né, mano? Ah, tá da roda que só pode ser vermelho. Né? Vermelho, preto e amarelo, né? Preto e vermelho, preto e amarelo. Vai ficar da hora, né, mano? Preto e vermelho e amarelo. Então, isso aí, rapaziada. Vocês também... Deixa o comentário aqui, mais ou menos a cor que vocês vão querer. Mas não sei se vai dar tempo, porque tem que ser um negócio rápido. A gente vai desmontar agora. E agora mesmo a gente vai levar ali pro Caio pintar. Certo, rapaziada? Ó, lembrando que quem tá pintando, fazendo as pinturas pra nós aqui, é o Caio. Como que é o nome? Eu esqueci o nome, não. É KM Estética. Caio. É porque ele é parceiro meu conhecido como Caio. O nome da loja lá é KM Estética. Então, rapaziada, vai estar passando aí pro Instagram aqui, ó. Vai lá, segue o Instagram lá. Comenta o que vocês acham. Dá uma ideia de cor também pra ele tá pintando essa moto aqui. pra gente, no final do ano, correr com o Carlinho, ó. Carlinho. E é isso aí. Vai pro sua moto de novo? Ele vai trazer um... Ele disse que vai trazer um 4mm, um 190, um 70. Ah, dá pra pôr. Dá pra pôr? Sua moto tá um 4mm agora, né? Fala pra aí que você põe o sua moto com 4mm dele. Ah, dá pra pôr. Não, centímetro por hora. A sua? É. É mesmo? Sim. Não, uns 150 e poucos anos dele. Ah, tá bom. Já dá pra ganhar dele, já. Ele falou pra juntar todas as carnícias que tiver. Ele falou pra juntar todas as carnícias, pina. Tem que ver, né? Acha, né? Então, rapaziada, mas essa, tipo assim, a gente vai fazer uma moto só. Uma. A gente tem a fã com o motor de Honda, só que a fã, a gente não tá montando ela pra dar 230, 240 por hora na pista. A gente tá montando ela pra levar pra evento, uma moto pra, mano, uma moto pra gente ter a moto pra curtir. É, a fãzinha com o motor de Honda. O que é que você não tem que ver, gente? Ficou, ficou, ficou da hora. Ficou da hora? E, então, é isso aí. Então, é isso aí. Quer mandar um salve pro seu tio? Tá atreitado com ele? Mandar um salve pra quem? Manda, então. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo, mano? Você é fã dele? Fã do cara. O que é que eu vou levar você lá para ver, então? Tem que chamar ele com a CB1000, vai? Com a CB1000? Ele é turco lá, agora vai aprontar o motor, né? Ah, aí sim! Comenta aí, vai dar uma... A CB1000 turbo dele versus a S1000R? Vai que ele aceita, hein? Ah, rapaz! Ô! Mas fala pra caralho, o que essa moto que ele está montando para bater no Carlinho, o que você acha? Carlinho Carniça! Ah, eu acho que é pouco para ele! Você acha que é pouco para ele? Olha, o cara já desmontou da moto já! Quer colocar essa aqui na sua moto? Vai ficar top, mano! Aí, pilha, para fazer essa moto, hein, mano! Descendo, descendo aquele barco aqui, eu estou passando aquele barco aqui. Aí, ó, então a gente vai adaptar um... Só colocar o banco aqui, mano! É, porque isso aqui é de alumínio também, ó! Alumina, ó! É isso aqui é de alumínio, né? Ixi, mas ainda vai ter que alongar aqui, né? Mas... Alongar um pouquinho só! Aí, continua com o alumínio aqui, né? Alonga um pouquinho com o alumínio aqui... Já era! Aí, neguinho lá que ele deitar aqui, ele já fica atrás certinho, né, mano? O que é isso aqui, mano? Essa mamadeira aqui? Ah! Respiro! Olha aí, rapaziada! A gente vai desmontar toda a moto aqui agora! Ah! Aqui dá para... Ah! Tem fibra aí para lá tampar, não tem? Tem! Sobrou um pouquinho de fibra aí? Dá para lá tampar aqui, ó! Com a fibra? O pessoal manda lá no Instagram, lá... As cor que é interessante! É isso aí, rapaziada! Ó! Bem lembrado! O Instagram do Autogiro vai estar passando aqui! Também vai estar o Instagram do Cauê aí, ó! Instagram do Duns! E o Instagram do Pina! Então, editor, ó! Dá um jeito de botar o Instagram do todo mundo aí! Se vira! E aí, Pinão? Ó! Essa moto tem que ser feita com carinho, porque nós não podemos perder esse pega não, mano! Não é perder o pega pro carlinho e carniça! Mas não, filho! Rapaz do céu! Não vai ficar amortiçoado pro resto da vida, filho! Pro resto do ano ela tá amortiçoado, filho! O que tá acontecendo aí? Vou pegar um bobinão de competição! Bobina de competição? Pelo amor de Deus! Não deixa o neguinho vez aqui, não! Não deixa o neguinho vez aqui, não! Vai estar na mão dele! Já arranca daqui! Já vai estar... O neguinho vez tá lá no ML! O neguinho é foda! Não! Desmontou essa moto aqui, ó! Ó! Você quer perder quanto? Aqui, ó! Amanhã! Esse aqui vai estar na mão dele! Esse René aqui... Não! Que a mão dele não é partido, então não vai estar! Esse aqui vai estar na mão dele! Ele dá um jeito de arrancar isso daqui e colocar na mão dele também! Esse punho aqui com corte, ele põe na moto dele! Rapaz! Ai do céu! É terrível, filho! Desmontou a moto, já era! Já era! Não! Aí você fala... Cara, cadê as peças da moto? Onde tá? Na moto neguinha! Tá na moto neguinha, rapaz! Eita! Meu Deus do céu! Vídeo! Vídeo! Só arrancar a carenagem! E levar pro carro e meter a pintura, né? Agora tudo além aqui, né? Ó! Olha! Essa moto aqui é levinha! Pô! Não dá pra nós aliviar mais nada! Vamos ver! Né, Pina? Vamos caçar alguma coisa pra nós arrancar pra aliviar peso aqui, mano? Ah! Acho que tá boa a moto, né? Tá filé! É! É! É isso aí, rapaziada! Então a gente não vai jogar o motor aqui agora, porque a gente vai dar um talento aqui no quadro, vai pintar! Vai deixar a estrutura dela! Isso aí! Então, logo logo eu vou trazer o motor da CV300 aqui! Aquele motor que tá! Que é o motor turístico, né? A gente vai voltar pra colocar o motor aqui nesse quadro! É... Vai pegar a permissão, colocar a relação, relação com esse fio, tudo! Colocar o escapamento, a gente tem que ver como que vai fazer o conservamento do... Vamos pegar na carenagem! Que a gente vai andar, eu creio que vai ser um GLS! Certo? A gente vai testar ainda, mas eu tenho certeza que vai ser um GLS com GLS! Né? É o que vai engolir o carlinho! Certo, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje! Comenta o que vocês acham desse PEGA! Tomara que nesse PEGA tenha alguém torcendo por nós! Pelo amor de Deus! Porque no bololo lá, não tem ninguém torcendo pra mim, não! Ah! Rapaziada, esse é o dia de hoje! Até o próximo vídeo! Alô, cara encarniça! Tchau! 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 Tchau!